Este vídeo explora as dez religiões mais populares do mundo, revelando suas origens, princípios centrais e impacto global. Da fé barra aí, que prega a unidade da humanidade, ao psiquismo, com suas tradições únicas, cada religião oferece uma perspectiva diferente sobre a vida, a espiritualidade e o papel do indivíduo no mundo. Décimo lugar, Jainismo. Originário da Índia, o Jainismo prega que a vida é eterna. Historiadores acreditam que ele surgiu por volta de 800 a.C. Sendo uma religião indiana antiga, compartilha muitas semelhanças com o hinduísmo e o budismo, como a crença na reencarnação e no karma. O Jainismo se destaca por três conceitos importantes. Primeiro, a rinça, ou não violência. Os jainistas são famosos por sua extrema não violência a todas as criaturas. O segundo conceito é a nekantavada, a multifacetada da realidade. É uma ideia complexa, mas significa que o mundo é muito complexo, e a realidade não pode ser explicada totalmente por palavras. Por último, a parigraha. O desapego. Como em muitas outras tradições religiosas da região, há um forte ênfase no desapego e no ascetismo, muitas vezes em formas extremas. O jainismo é talvez a religião onde a prática do ascetismo é mais proeminente. Hoje, existem cerca de 4,2 milhões de jainistas no mundo, representando 0,06% da população global. Nono lugar. Fé Bahá'í. Fundada no final do século XIX no atual Irã, a fé Bahá'í é a nona maior religião, com cerca de 7 milhões de seguidores, ou 0,1% da população mundial. A religião foi criada por Bahá'u'llá, considerado por seus seguidores como um profeta. Segundo a fé Bahá'í, Bahá'u'llá é o mais recente numa linha de profetas, que inclui Buda, Jesus e Maomé. A unidade das religiões é uma das principais ideias da fé Bahá'í. Acreditam que todas as religiões do passado são válidas, e representam diferentes etapas da verdade suprema, sendo a fé Bahá'í, a mais completa. Outro ponto importante, é a unidade da humanidade. Para os Bahá'ís, todos os seres humanos são criados iguais, e rejeitam qualquer forma de racismo, nacionalismo ou castas, que possa comprometer a unidade. A fé Bahá'í, tem raízes no Islã. Especialmente na vertente chiita do Irã da época. Apesar de sua origem, a fé Bahá'í, é uma religião independente, e tem sido perseguida pelo regime iraniano desde o início. A fé Bahá'í, permanece forte na região, bem como em outros países como os Estados Unidos. O famoso ator, Rainn Wilson, de The Office, é membro dessa comunidade. Oitavo lugar, judaísmo. Em oitavo lugar, talvez surpreendentemente para alguns, temos o judaísmo. A mais antiga das três grandes religiões abrahâmicas, também é a menor, com cerca de 14 milhões de seguidores, ou 0,2% da população mundial. A história do judaísmo, conta que os israelitas eram escravos no Egito, e escaparam com a ajuda do profeta Moisés, que recebeu os dez mandamentos de Deus no Monte Sinai. Acredita-se que isso aconteceu, por volta de mil antes de Cristo. Um dos pontos centrais do judaísmo, é a crença em um único Deus supremo, conhecido como Yahweh, ou Elohim. O judaísmo, é considerado a primeira religião monoteísta, embora outras tradições possam ter existido antes. A escritura sagrada dos judeus, é a Bíblia hebraica, ou Tanakh, sendo a Torá, a primeira parte do Tanakh. A Bíblia hebraica, é conhecida como, o Antigo Testamento pelos cristãos. O judaísmo também prega a ideia, de que os judeus, são o povo escolhido de Deus, e que a terra de Israel, é sua morada. O judaísmo, é uma religião viva e vibrante, com uma história rica e complexa, sendo a base para o surgimento do cristianismo, e do islamismo. Sétimo lugar, Siquismo. Uma das religiões mais jovens da lista, o Siquismo surgiu na Índia nos séculos 15 e 16. Baseia-se nos ensinamentos de vários gurus, ou mestres espirituais, com destaque para Guru Nanak, o primeiro guru. O Siquismo, pode ser classificado como uma religião monoteísta, que acredita em um único Deus, presente e transcendente. Algumas práticas do Siquismo, incluem a meditação no nome de Deus, o canto, e a leitura de hinos do livro sagrado, Guru Grant Sahib. É característico a maioria dos homens, Siquismo usar turbantes, uma prática que surgiu com a comunidade calça, fundada pelo décimo e último guru, Guru Gobind Singh. A comunidade calça, adotou um código de conduta, que inclui os cinco Kais. Keshe. Cabelo longo, simbolizando a conexão com as leis da natureza, o turbante, é um símbolo dessa conexão. Kanga. Pente para manter o cabelo limpo, simbolizando a rejeição do ascetismo. Kirpan. Um punhal curto, representando o direito de defender a vida, e o dever de proteger. Kara. Uma pulseira de ferro, como um lembrete da própria mortalidade. Kachera. Roupas íntimas que simbolizam a contenção sexual. Os gurus do sikhismo, viveram entre os séculos XV e XVIII, com Guru Nanak, sendo o primeiro. Acredita-se que Guru Nanak, tenha ensinado que não existe muçulmano, e não existe hindu, buscando a união da humanidade, além de crenças e religiões. Os gurus também enfatizavam a vida mundana, sem encorajar o ascetismo. A linhagem de gurus, começa com Guru Nanak, e termina com Guru Gobind Singh, que formou a comunidade Khaal-sa. A partir de Guru Gobind Singh, não há mais gurus humanos, mas sim, um guru eterno, o Guru Granth Sahib. Esse livro sagrado contém hinos e poemas dos gurus, além de indivíduos de outras religiões, incluindo hindus e muçulmanos sufis. É comum dizer que o sikhismo, é uma mistura de hinduísmo e islamismo. Mas, essa é uma simplificação excessiva. O sikhismo surgiu em um contexto cultural, onde o hinduísmo e o islamismo sufí, eram muito presentes na Índia nos séculos XV e XVI. Assim, o sikhismo contém elementos de ambas as tradições, mas é uma religião única e independente. Nos últimos séculos, o sikhismo tem crescido rapidamente, tornando-se a sétima maior religião, com 30 milhões de seguidores, ou 0,32% da população mundial. Sexto lugar. As religiões folclóricas. Um mosaico de tradições, com 5,7% da população mundial. No sexto lugar, encontramos um grupo diverso e fascinante, as religiões folclóricas. Essas crenças, profundamente enraizadas em culturas específicas, se entrelaçam com a história, identidade e costumes de um povo, etnia ou tribo. Elas se distinguem por suas raízes locais, frequentemente incorporando elementos de outras religiões mundiais, mas sempre adaptando-os à sua própria cosmovisão e práticas. As religiões tradicionais africanas, os sistemas de crenças chineses, as tradições nativas americanas e as crenças aborígenes australianas são apenas alguns exemplos. Embora não possuam textos sagrados oficiais ou estruturas hierárquicas definidas, essas religiões desempenham um papel vital na vida de seus seguidores, moldando suas visões de mundo, valores morais e práticas espirituais. 5º Lugar O Caminho do Buda Busca pela libertação do sofrimento com 6,9% da população mundial No 5º Lugar encontramos o Budismo, uma religião que surgiu na Índia há mais de 2.500 anos, com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. O Budismo se baseia na busca pela libertação do sofrimento através do autoconhecimento e da prática da compaixão. O coração do Budismo reside nas quatro nobres verdades, a realidade do sofrimento, suas causas, a possibilidade de cessar o sofrimento e o caminho para alcançar essa cessação. Este caminho, conhecido como o Caminho Óctuplo, engloba atitudes e ações virtuosas que conduzem à iluminação. O Budismo também enfatiza a impermanência de todas as coisas, a ilusão do eu e a busca pelo nirvana, um estado de paz e libertação final. O Budismo se ramificou em diferentes escolas, como o Theravada, predominante na Tailândia, Sri Lanka e países do Sudeste Asiático, e o Mahayana, com forte presença na China, Japão e Coreia. 4º Lugar O Hinduísmo Uma tapeçaria de crenças e práticas, com 15,1% da população mundial. O Hinduísmo, no 4º lugar, é um termo que abarca uma vasta e complexa variedade de tradições e crenças que se desenvolveram na Índia há milhares de anos. A palavra Hindu foi inicialmente usada por conquistadores para descrever a população local que não era muçulmana ou cristã. A identidade Hindu é caracterizada pela adoração de várias divindades, como Vishnu, Shiva e Ganesha, e a crença em um Deus supremo, Brahma, a fonte de todas as outras divindades. O Hinduísmo também enfatiza o conceito de Dharma, a ordem natural do universo, que inclui o sistema de castas, um tema controverso. As escrituras sagradas do Hinduísmo incluem os Vedas, textos antigos que versam sobre rituais e cosmologia, e o épico Mahabharata, que aborda temas éticos e filosóficos. O Hinduísmo, em suas diversas formas, promove a busca pela libertação do ciclo de renascimentos, samsara, através da prática do Dharma, da compaixão, e da busca pela Moksha, a libertação final. Terceiro lugar. Os não afiliados, uma busca pessoal pela espiritualidade. 16% da população mundial. Em terceiro lugar, encontramos um grupo crescente, os não afiliados. Esta categoria, engloba pessoas que não se identificam com nenhuma religião institucionalizada, incluindo ateus, agnósticos, e aqueles que buscam uma conexão espiritual individual, sem se prender a dogmas religiosos. O crescimento do número de não afiliados, reflete uma tendência global de questionamento das instituições, e uma busca por respostas pessoais para questões existenciais. Segundo lugar. O islamismo. Uma fé de submissão a Deus. 24. 0,1% da população mundial. O islamismo, a segunda maior religião do mundo, é uma fé monoteísta fundada na Arábia do século VII por Maomé, que se considerava o último profeta enviado por Deus, ou Alá. O islamismo enfatiza a crença em um único Deus, a submissão à vontade divina e a importância da comunidade. Há uma. Os cinco pilares do islamismo, que servem como guia para a vida do crente, são a declaração de fé, shahada, reconhecendo Alá como o único Deus e Maomé como seu profeta. A oração diária, salat, realizada cinco vezes ao dia. A caridade, zakat, doação aos necessitados. O jejum, saum, durante o mês sagrado do Ramadã. A peregrinação à Meca, hajj, a ser realizada pelo menos uma vez na vida. O islamismo tem sido uma força cultural e política significativa ao longo da história, moldando as sociedades em diversas partes do mundo. Primeiro lugar, o cristianismo, um caminho de fé em Jesus Cristo. 31,2% da população mundial. O cristianismo, a maior religião do mundo, se baseia na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado por seus seguidores como o Messias e Filho de Deus. A fé cristã se centra na crença em Jesus como a salvação da humanidade, através de sua morte e ressurreição. O cristianismo também enfatiza a trindade, a crença em um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. A Bíblia, composta pelo Antigo Testamento, compartilhado com o Judaísmo, e o Novo Testamento, é considerada a palavra inspirada de Deus, e o guia para a vida cristã. O cristianismo se ramificou em várias denominações, incluindo a Igreja Católica Romana, as Igrejas Ortodoxas e o Protestantismo, que diferem em suas interpretações de doutrinas e práticas. Uma jornada em andamento. Este vídeo apenas oferece um breve vislumbre das diversas religiões que moldam nosso mundo. Cada uma delas é um sistema complexo, com suas próprias tradições, práticas e crenças, e todas merecem respeito e compreensão. A busca por conhecimento sobre outras culturas e crenças é essencial para construir um mundo mais tolerante e harmonioso. E obrigado a todos por estarem aqui.